Eita porra, nós com respeito DJ, Genão Satisfação, batalhar na emoção Cê sabe que rima, hip hop é emoção Esse é o OG, contra o Jornão Cê acha que o pivete que quebrado aperte por um ex-safadão? Aí é complicado, sabe que agora eu faço aqui a rima no barraco Você é pivete, representa lá no sertanejo Deixa que eu honro o rap, isso que acontece, Jornão te ataca Cê sabe que isso daqui, moleque, é flow de faca Porque você é um babaca Batalhar comigo é a mesma coisa que sofrer daqui pra maca Porque você não entende, eu deixo a marca na cesta Mas que pena que sem marca seja um besta Demorou, demorou Bota ele, bota ele, bota ele, bota ele Satisfação, satisfação Vem energia na humildade É sempre assim, com MC que não tem a inteligência E logo me julga pela aparência É diferente, eu sou um MC Tu é 90% vagabundo, 10% MC Isso que é roda na parada É desse jeito, agora faço a rima improvisada Amigo, você é um tanto infeliz Não sou do sertanejo, sou do hip hop Primeiro ritmo do país É isso que vai acontecer E é desse jeito, eu tô caberta agora Eu venho pra contradizer É boca torta, eu tô evoluindo Não sei se você tá chorando ou se você tá aqui sorrindo Porque agora, qual é a equidade ou não? Porque eu sou MC hoje, aqui é improvisação Não é Wesley safadão É desse jeito, eu não te julgo É diferente de você que copia teu próprio vulgo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Jonão Onde? 1 a 0 Jonão Onde terminou, onde começa, acerto família Vamos lá, vamos lá Quem quer batalha boa, grita sangue Vamos lá Eu lembro do aniversário, até perdi pra você Mas não significa que eu tenho menos pra ceder A batalha é de dupla e eu vou ter que explicar Só que hoje não tem ovo sempre pra te carregar O que é sempre assim? Quem tá ligado sabe Pre-style de verdade, não papo de WhatsApp O que eu faço na hora é rima improvisada Você dentro do caderno pegando as decoradas Que eu tô ligado Aqui eu faço free Não é sobre aparência Eu vim pra evoluir Você disse até do coque aqui de samurai Só que a espada faz tempo de sua cabeça Agora que cai É isso que acontece, deixa eu te zoar Isso é puro freestyle Quero vir pro returcar Demorou, levanta a mão geral então Bota ele, bota ele Aê, caderno, mano Nunca que eu fiz em cima de caderno Aê, na moral De rima tem arquivo Sabe que agora na batalha eu sobrevivo Quer falar de caderno eu tô ativo Minha vida é tão emocionante Quando eu morrer vai ter um livro É isso que acontece, eu quero acabar Você sabe que agora na rima finalizar Primeiro no ritmo raiz Você comete falha Primeiro no ritmo E último na batalha Aê, cumprimento Com que que adianta Você sabe que agora na rima já não espanta Quer falar do Gu no caminho Levou o cacete na de duplo E hoje vai levar um pau sozinho Aê, caderno, caderno Olha seu covete Sabe que agora, meu mano, você compete Sabe por quê? A gente arrasa Abaixa a cabeça e fala baixo Que cê tá no quintal de casa Aê, 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 aê Vamos para a votação Barulho para as rimas do World Jornal Jornal pra cima Aê, aê, aê